Vários bagulho doidão que eu passei Hoje viveu nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Preste na cara, é normal que eu já sei E hoje de nove do ano Eu veço a arte exalando Jacaré brudou no pano Nós é o destaque do ano Respeita a luta do mano A quem pensou que meu fim era prosa Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas postas Quando me vê perde a classe, perde a sua Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado DJ Patata Insuportável Vamos nessa família, tá na pista Partido de agora pra vocês Sequência de fim de ano, valeu Como prometido Olha só, rapaziadinha quiser seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter Só colocar lá, valeu Arroba DJ Patata Rapaziada quiser contratar pro seu evento Só chamar lá no escritório Foi em Carioca, valeu? Olha só, chegamos perto com a vontade Vamos começar a partir de agora Sequência Z de final de ano Vem que vem Essa é a tropa do Hulk O que manda na parada Essa é a tropa do Hulk Que tenta vai se atrasar Respeita, respeita Respeita, respeita Olha só, vai A tropa do Hulk tá em outro patamar Respeita, respeita Respeita, respeita Original e o ML Tá em outro patamar Mano Play, Betibau Tá em outro patamar O Gal e o Pad tá em outro patamar Tirei patatado, tá em outro patamar Vai, respeita, respeita, respeita Ropa do Rfoodo, em outro patamar Vamo nessa mulher, vamo nessa Vamo começar, valeu Tá na pincha, vem quem vem Vamo nessa Vem assim ó, vem assim ó Eu descobri o teu segredinho Vamo nessa mulher, vamo começar Vamo começar, vem quem vem A mulher solteira bate quatro aí Já trova ali da faixa, pra tropa do Hulk Eu descobri o teu segredinho Você vem aqui pra faixa, pra sentar pros irmãozinho Chama a tropa do Hulk, ele te leva pra base Cato, cato a buzeta aqui na faixa, com vontade Cato, cato a buzeta aqui na faixa, com vontade Chama o original, ele te leva pra base LL o mano play, ele te leva pra base O tio Bal, o Rubal, ele te leva pra base Padigua o patatá, ele te leva pra base Cato, cato a buzeta aqui na faixa, com vontade Cato, cato a buzeta aqui na faixa, com vontade Cato, cato a buzeta aqui na faixa, com vontade Pau linda faixa Amoreça, amoreça, amoreça Vamo Vem que vem Pau linda faixa Amoreça, amoreça Forte abraço minha família do Sol na prancha que tá aí tamo junto Pau linda faixa Alô Bahia Pau linda faixa Alô R1 tamo junto Alô Cervar Vamos começar, vamo começar Pau linda faixa Lô original meu paisão tá aí, vamo Pau linda faixa Vale da faixa, 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 é a tropa do ru. Tava em casa, tranquila, deitada, do nada comecei a dançar, escutando a sequência, mas babado, patatado, nada me deu uma vontade que não deu pra solar, brotei no pistão da faixa, eu vou sentar, 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 tu vai sentar pro patatá, eu vou sentar, 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 Que porra é essa? No baile da faixa tu é estourador DJ Então toma! No baile da faixa tu é estourador DJ No baile da faixa tu é estourador DJ No baile da faixa Chopa do Hulk No baile da faixa No baile da fur 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 No mante da faixa As piranha fica maluca Quando vem a tropa do Hulk Com a cabeça na cintura, destravar, jogar pro alto, as piranha fica maluco A tropa do roro, olha só, olô minha família do só João, tamo juntão Minha rapaziadinha do complexo do Lins, tá na pista, vem que vem pô, vô Quem passou foi o original, com a Glock na cintura O que passou foi o ML com a Glock na cintura O que passou foi o ML com a Glock na cintura, destravar, jogar pro alto, as piranha O que passou foi o ML com a Glock na cintura, o que passou foi o Badia O quenu那 cintura, quem passou foi o Matata Com a Glock na cintura, destravar, jogar pro alto, as piranha fica maluca O que passou foi o Matata, com a Glock na cintura O que passou foi o Matata, com a Glock na cintura topa do roro que topa do roro que topa do roro que E te manda, 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 amor essa mulher vai, E te manda, música é nova, vem que vem, vai, escolhe o que tu quer, é DJ MC, vem que vem, E te manda, amor essa, amor essa, e te manda, louca do, com meu barbinho, E te manda, amor começa, vem que vem, alô Fred, tamo junto alô Peixinho, E te manda, amor essa vem, e te manda, olha só vai, e te manda, Alô Cadu, Alô Moussa, e te manda, 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 Tropa do manteiga, vem que vem, olha só vem que vem, vai, e te manda, E assim ó, ela viu a figura com pente pra fora, essa novia tá querendo fuder, Toma cuidado, sua filha da puta que o patatá hoje vai te comer, então vai, Toma olimpica no rabo, toma olimpica no rabo, sequência do patatá, o famoso insuportável, E te manda, amor essa mulher vem que vem, e te manda, e te manda, e te manda, Toma olimpica no rabo, 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 sequência do patatá, o famoso insuportável, Toma olimpica no rabo, 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 sequência do patatá, o famoso insuportável, O patatá tu vai te pegar, toma cuidado, sua filha da puta vai, toma sequência bruta, Toma sequência bruta, vai, toma sequência bruta, acho que tu merece, sua filha da puta vai, Toma olimpica no rabo, tá bruta, toma sequência bruta, vai, toma sequência bruta, acho que tu merece, sua filha da puta vai, E te amado, te amado tá na pista E te amado, te amado Amoressa meu milha amoressa Amoressa vai Vem assim ó, vem assim ó Tu joga pra trás encosta encosta Enosta, encosta Enosta, encosta DJ patata que te toca piroca Amoressa minha, vai Eu jogo pra trás encosta encosta Então joga filha vai Encosta encosta Se te ataca Vem me taca piroca Vem roca Me taca piroca Eu jogo pra trás encosta encosta Seja algo pra trás, se encoste, se encoste Seja algo pra trás, se encoste, se encoste Encoste, se encoste, DJ pra data, vem me tacar Essa noite eu vou te fuder, não ouvir Pra se revolar, no cabelo da calcinha O problema não se tu acaba assim Dá pra perna pra cantar uma linguadinha Eu vou pincelar na tócia, pincelar na tócia Eu vou pincelar na tócia, eu vou pincelar na tócia Eu vou pincelar na tócia, eu vou pincelar na tócia Eu vou pincelar na tócia, pincelar na tócia Eu vou pincelar na tócia, pincelar na tócia Pincelar na tócia Amor, essa, vou levar Mais uma, mais uma Vem que vem, vem que vem Olha só, essa sequência é difícil de ano, valeu Aquele jeitão, vem que vai Olha só, vai Hit é mais do que tá na pista Batata, 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 batata Batata, batata, batata Vem, dois, dois Vem, dois, dois Chamou meu vulgo malvador Vem, dois, dois Vem, dois, dois Batata, batata, batata Hoje eu vou sentar, apenta, 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 apenta Então senta, vai Hoje eu vou sentar, apenta, 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 apenta Ainda pro pai, ainda peço mais O Patata me bota a soca do jeito que satisfaz Hoje eu vou sentar, apenta, 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 apenta Mas ela gosta do pai, ainda pede mais Só botada encaixada do jeito que satisfaz Mas ela só quer foder com o menor envolvido Tenta, tenta que a buceta na ponta do meu bico Tenta, tenta que a buceta na ponta do meu bico Tenta, tenta que a buceta na ponta do meu bico Tenta, tenta que a buceta na cateta Batata, amoreça, amoreça, vó Batata, mais uma, vem aqui ver Batata, amoreça, bebê Batata, olha só, vai A mulher solteira vai de quarto agora, vai Batata, vai de quarto, vó, vem Batata, se solta, filha, vai Batata, vamos nessa, vem Batata, vamos Batata, vem Batata, vamos Batata, olha só Batata, vamos Batata, vamos Vamos começar, vem Batata, vamos Vem Batata, vamos Globo X, xa Batata, vamos Vem Batata, pega a visão Vai passando no trenzinho, junto com as amigas, joga a fumaça pro outro, vai dar uma sarradinha Vai jogar buceta pro moleque, queda a fita, vai jogar buceta pro moleque, queda a fita, vai jogar buceta pro moleque, queda a samba quando bate a onda nelas, ela quer fazer louco Olha só Se lambuza, 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 se lambuza, lambuza, se lambuza, lambuza, hvad? Vai, brota aqui no beco, vem mamar na rua, brota aqui no beco, tomamos patata na rua, vai, brota aqui no beco, vem mamar na rua, vai, brota aqui no beco, é só botada nas cachorras, é só botada nas cachorras, bota nas safadinhas, só nas puta, só nas puta quer namorar comigo, tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada, eu sou botada nas cachorras, bota nas safadinhas, só nas puta, só nas puta Ela me faz de calão, bota por cima e me dá bucetada, ela me faz de calão, bota por cima e me dá bucetada, só roca volgada, só roca volgada, só roca volgada que essas minhas não quebram colgada,epinga, overta aqui no Toma, homem não discute, joga, toca, bucete E o que? Pra tropa do Hulk Topa do Hulk Topa do Hulk Topa do Hulk Topa do Hulk Vamos manter um segredo Trancado pelo lado lá no quarto Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvade Vai malvade, me bota meu saco devagarinho Se tu não tá lento, tu gosta sim Ele quer fuder, ele quer fuder Vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode Faz assim que eu tô gostando Gosto quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, botar tudo com força Mostra que nem é mais menino Que pega da violenta Tá me deixando maluca Gosto de tapar na cara Gosto de tapar na boca Toma, toma, cala em caderno Tu joga, bucete É pro DJ, pato do Hulk Toma, toma Toma sua bagaçada Joga a bucetinha aqui no palco A mulher solteira vai de quarto agora Vai, vai, vai Amor é essa mulher Vai, vai Então chama meu nome, irmão Vai, vai Chama meu nome, vem aqui, vem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha só Ele vai botar, botar na minha receita sem parar O patata, botar na minha receita sem parar Ele vai botar, botar na minha receita sem parar O patata, botar na minha receita sem parar Me bota, me bota, me bota, me vai, me bota, me va, me bota, me bota, me bota, me dê, me bota, me vai, me dá uva ためgo nega, nega, ela baça, ela dá uma só de piroca Pra ela fica falando que tá, 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 foda Bona, pega ela, passa ela, dá uma só de piroca Pra ela ficar falando que eu tô pra trás, boda-se Vamos nessa, mulher, vai! Intimidor! Vão para, vamos nessa, vai! Vão para, vamos nessa, vai! Se assim, ó, deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Em meia-noite eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo Vão para, vamos nessa, vem quem vê! Meia-noite eu sumi O couro tá com medo Meia-noite eu sumi O couro tá com medo Eu catucando Você gemendo Pira, pira, tá de ano Eu catucando Eu tô fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudenderão, serão soltando fogo E eu fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Mulher da puta safada Chupa essa porra gostoso Baba a piroca toda Bate com ela no rosto Dizendo que ela é a sua, né, mão, vai! Vão para, vamos nessa, vai! Ponto senta com a bucetinha, mulher Vai patata! Vai travar Vai travar Vai travar Vai travar E vem travando Vai travar Vai travar Vai travar Vai travar Vem travando Batata! O cacau, seu filho da patata, seu filho da puta me arrasta pra base e me leva pra teta Deixar a vontade de socar na buceta O cacau, seu filho da puta me arrasta pra base e me leva pra teta Deixar a vontade Pai, vai, toca na mia Boceta Eu boto 35 Boto 35 Eu boto, eu boto na buceira Didê Batata toca putarinha Ela bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão da palma da mão Porque eu só pequenino Didê Batata toca putarinha Porque eu só pequenino Porque eu só pequenino Porque eu só pequenino Porque eu só pequenino A louca é o Fred Tamo juntão, aberto Vê assim ó, vê assim ó, só porque eu sou pequenininha Ela dá rajada de puta Olha o chú, olha o chú O patatá, patatá, patatá que te machu 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 O patatá, patatá, patatá e chú Uma mamada na rua Sob a luz da lua De joelho do meu Vai engoalhe até o fim Uma mamada na rua Amoreça a bonefa, amoreça Olha só Isso é sequência de Fizziano, fica a vontade, valeu? Pra rapaziada, se quiser seguir lá no Insta, lá no Twitter, só colocar lá, valeu? Arroba DJ Patatá Aquele jeito ela vai, olha só Tu vai ver o bicho, tu vai ver o bicho Vamos nessa, vamos nessa Tô na vinha aqui da faixa, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal, me chama de marginal Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de praça Vocês estão num entupidão DJ Patatá, é o famoso marginal Vai pegando a navinha e vai tacando o pau Original e o ML, as famoso marginal Vai pegando a navinha e vai tacando o pau Manoplai o tio baú, as famoso marginal Vai pegando a navinha e vai tacando o pau O Rugal e o Patica, as famoso marginal Vai pegando a navinha e vai tacando o pau DJ Patatá, é o famoso marginal Ê caralho, vamos nessa, vamos nessa, vai Vamos nessa, vai, vamos nessa, vem aqui, vem, vem aqui, vem Vai intimado, tá na pista Tá na pista, vem aqui, vem, vai Vamos nessa, mulher, vai Essa é foda demais, vai Olha só, vai Pra navinha descer com a xereca no chão Arraspa, Dima DJ Patatá, porra É o terror da putaria, senhora Ozzy Acima dos alemão, caralho Putarinho, sucessagem, aqui na faixa é uma beleza As chapéus em vermelho, adora Vamos nessa, vamos nessa Putarinho, sucessagem, aqui na faixa é uma beleza As chapéus em vermelho, adora massa fardesa Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Não abre a perna e deixa nesse Os cria que tá passando É o bonde do lobo mal, DJ Patatá é lobo mal Os cria é lobo mal, em vez de Fabinho, é lobo mal Vá via do portão do rosa, abres perna e deixa Eu vou te comer Vou te comer Eu gosto muito pa caralho Eu gosto muito pa caralho Eu gosto muito pra caralho Pode, pode, pra caralho Olha o salseiro começou Eu posso falar coisa da treta? Empurra, empurra, empurra Vamos nessa, vamos nessa Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra na buceta Empurra na buceta Vem assim, assim ó O patata te pega firme Noite fode sem dó Estoura tua xereca A Pique B Desus Empurra, empurra, empurra Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Jogotê Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra na buceta Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra na buceta É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Bambalapumba BAMBALABUMBA 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 BAMBALABUMB BAMBALABUMB BATATA Insuportável